No final dos tempos, quando o anticristo aparecer, esse abismo vai aparecer no mundo. E todas as coisas que dão abismo vão estar na terra, vão subir para a terra, do fundo do abismo para a terra. Hoje eles estão lá no fundo do abismo, mas vão vir para a terra. Então, ai daqueles que vão estar na grande tribulação, vão ter muito sofrimento. Não é fácil, irmãos, falar sobre isso, porque isso expõe o mundo das trevas, expõe o mundo satânico. E Satanás odeia isso, ele quer manter isso oculto, escondido, para que ninguém saiba, para ele operar com mais liberdade. Aqui é quando Jesus expulsou, se lembra, estava expulsando aqueles demônios daquele endemoninhado. E os espíritos, os demônios, quando saíram daquele endemoninhado, na terra dos Gerazenos, na fronteira da Galileia, Daí eles pediram para entrar nos corpos dos porcos, havia uma manada de porcos lá, de vários milhares de porcos. Isso mostra que essa legião de demônios era muito grande. Mas olha só, ora, andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, os demônios rogaram a Jesus que eles permitissem entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião. Legião era alguns mil, legião de soldados, era alguns mil soldados romanos. Entre legião, havia alguns milhares de demônios nesse homem. Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo, está vendo? A morada dos demônios é o abismo. E o abismo fica no fundo do mar, para baixo do fundo do mar. Por isso que o mar hoje, a boca do abismo fica no fundo do mar. Por isso que o anticristo, em Apocalipse capítulo 13, o anticristo, quando aparece, aparece a besta que emerge do mar. É porque ele sai do abismo, ele se levanta e se põe sobre o mar Mediterrâneo. Então, esse abismo fica no fundo do mar. Daí, quando se expulsa um demônio, se manda ele ir lá para o abismo. Eles pedem, não, não nos mandem ir para o abismo. Daí, eles queriam entrar nos porcos. Mas, quando entraram nos porcos, para onde os porcos foram? Para o mar, para a sua morada. Porque eles foram para casa, através dos corpos dos porcos foram lá para o mar. Então, esse é o abismo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Está vendo? Aqui é quando os vencedores, o filho varão é arrebatado. Existe a batalha no céu, Miguel e seus anjos, contra o dragão e seus anjos. E daí, o dragão é derrotado. E o dragão e seus anjos são lançados para a terra. E eles perdem o seu domicílio nos céus. Antes, eles tinham seus principais potestades. Daí, eles perderam aquele domicílio para sempre. Daí, vieram todos para a terra. E os céus ficaram limpos. Então, é esse momento que, quando ele chega na terra, a estrela caída é Satanás. É o dragão. Ele tem na mão a chave do poço do abismo. Daí, começa aqui. É a quinta trombeta. Aí, começa o miolo da grande tribulação. Daí, bem no miolo da grande tribulação. Ele abre o abismo, a porta do abismo. Daí, saem todas aquelas criaturas. E vão infestar a terra inteira. Irmãos, por isso, não queiram estar aqui durante a grande tribulação. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Como fumaça de uma grande fornalha. Saíram tantos seres, tantos espíritos malignos, que parecia uma fumaça. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Esse anjo do abismo é o espírito que vai entrar no corpo daquele político. Que vai aparecer nos últimos sete anos. Na metade dos sete anos, ele vai ser ferido de morte. Todo mundo, provavelmente, no seu velório. Provavelmente, achando que ele estava morto já. De repente, esse anjo do abismo vai entrar nele. E ele vai ressuscitar. Daí, ele vai se tornar a besta, o anticristo. Cujo nome em hebraico é Abadon. Em grego, Apolion. Que significa destruição e destruidor. Quando tiver, então, concluído o testemunho. Que devem dar a besta que surge do abismo. Está vendo? Pelejará contra elas e as vencerá e matará. Queridos irmãos, esse abismo é o que está lá no fundo. É onde Deus colocou esses anjos caídos e que deixaram seu domicílio. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Está vendo? Tem tudo a ver com o abismo. Isso aqui, irmãos. Depois da batalha de Armagedon. Depois da batalha de Armagedon. Cristo com seus vencedores. Lembre-se, os vencedores aqui estão vestidos de branco. Linho finíssimo e puro. São a noiva. Depois do casamento, com vestido de noiva mesmo. Eles vão descer para a batalha de Armagedon. O noivo e a noiva. Uau! Esse casal de guerreiros. E Cristo vai matar o anticristo com a espada que sai da sua boca. Com a sua palavra. Daí a besta vai ser aprisionada e com ela o falso profeta. Que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Eles não vão passar pelo juiz do grande tono do branco. Eles vão inaugurar o lago de fogo direto. Sem conexão. Os restantes foram mortos com a espada que saia da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo. Lembra? Que Satanás, quando ele foi lançado para a terra, ele tinha na mão a chave do abismo. Daí ele abriu o abismo. E saíram todos aqueles seres como fumaceira. Agora, tem esse anjo, depois do juízo do anticristo e do falso profeta. Esse anjo vai ter na mão a chave do abismo. E esse anjo provavelmente é Cristo. Com uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. E o prendeu por mil anos. Ele ainda não vai ser jogado no lago de fogo. Porque depois do milênio, depois do reino milenar. Deus ainda vai precisar usá-lo. Para fazer uma última limpeza aqui na terra. Lançou-o no abismo e o fechou e pôs selo sobre ele. Para que não mais enganasse as nações até que se completassem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, aquele abismo que Satanás, o dragão, abriu. Daí, Jesus aqui, filho de Deus, fechou de novo. E ele ficou preso lá por mil anos. Durante o milênio vai haver paz na terra. Não vai haver ação de Satanás, nem os seus anjos caídos. Nada, nada, nada. Vai ficar no abismo. Esse abismo vem lá de Gênesis já. Gênesis 1, 2. Fala assim, a terra... Gênesis 1, 1 fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O 2 fala, a terra porém estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Tudo isso, queridos irmãos, é porque já houve a rebelião satânica. Entre Gênesis 1, 1 e 1, 2 houve a rebelião satânica. Daí já houve o abismo, onde moram, onde moravam e ainda moram os demônios. Todos esses seres, né? Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Jesus morreu, foi sepultado, mas Deus ressuscitou. Rompendo os grilhões da morte. Quando não era possível fosse ele retido por ela. Quando Jesus entrou no Hades, Satanás tentou com os grilhões, prender Jesus. Falou, ha! Eu piquei o calcanhar, mordi o calcanhar do descendente da mulher. Lembra de Gênesis 3, 15? Quando Deus falou para a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. Mas ele vai te ferir a cabeça. Então, Satanás achava que, matando Jesus na cruz, ele tinha obtido a vitória. Daí ele podia prender Jesus com os grilhões da morte. E Jesus estava lá no Hades, no abismo. Mas daí, Deus o ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Porque não deixarás a minha alma na morte. A morte aqui é Hades. Não deixarás a minha alma no Hades. Jesus foi para o Hades depois da sua morte. Nem permitirás que teu santo veja corrupção. Por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui há mais uma prova. Que depois que Jesus morreu, ele foi para as regiões inferiores da terra. Então, por isso que Romanos 10, 7 fala. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, quando Cristo morreu, estava entre os mortos. Ele estava lá no abismo. Ele estava lá no Hades. Está isso aqui, irmãos? É algo de embasamento só para vocês entenderem. Está certo? E também apagar alguns conceitos errados. É o grande torno branco. Então, nós já explicamos. Ali vão ser julgados todos os incrédulos mortos. Que vão ressuscitar depois do milênio. E serão abertos livros com todas as suas obras. Mas um livro em especial vai ser aberto. O livro da vida. E vai se procurar o nome dessas pessoas no livro da vida. E aquele cujo nome. E com certeza o nome deles não estão. Porque se estivessem, não estareiam ali naquele tribunal. No grande torno branco. Todos aqueles que tenham seus nomes inscritos no livro da vida. Estarão no outro tribunal. Estarão no tribunal nas nuvens. Depois da grande tribulação. Quando houver o arrebatamento da grande maioria dos crentes. Que ficaram na terra passando pela grande tribulação. Eles se juntarão aos grupos de vencedores. Que estarão nas nuvens. Que terão descido com Cristo. Desde o terceiro céu até as nuvens. E ali vai haver o tribunal de Cristo. E ali vai ter o julgamento dos filhos de Deus. Ali é o nosso lugar. Se alguém apareceu no grande torno branco. Não tem salvação. O seu nome certamente não vai estar escrito no livro da vida. Por isso que na reunião passada, no final. Eu orei por todos aqueles que nos assistiam na última semana. Que ainda não tinham recebido Jesus. Não tinham escrito o seu nome no livro da vida. Eu orei com vocês. Para que vocês pudessem ter o seu nome escrito. E também para aqueles irmãos. Que não tinham certeza. Eu também orei. Para que vocês possam ter certeza. É preciso ter certeza. Que o seu nome está no livro da vida. E também nesse tribunal. No grande trono branco. De Apocalipse 20. Serão julgados os demônios. Que o mar vai entregar. Todos eles. E também todos os anjos caídos. Vão ser julgados. Todos os anjos caídos. Vamos lá.